Tem uma paz enorme quando eu falei, eu não quero vencer na vida, eu quero viver. Essa ideia de vencer na vida é um inferno. Coloca meus irmãos como meus adversários, meus inimigos. Não aceito isso. Eu não quero ser melhor do que ninguém, velho. Se eu for melhor do que você em alguma coisa, você é melhor do que eu em outra. Não existe um ser melhor do que o outro. É aquilo que eu falei, existem atitudes melhores do que atitudes. Ideias melhores do que ideias, mas pessoas melhores do que pessoas. Não, não tem. Se eu tiver acesso à universidade, tiver acesso a conhecimentos que são negados à maioria, eu tenho uma dívida com essa maioria. E não um sentimento de superioridade com relação a essa maioria. Porque eles foram impedidos, eles foram sabotados. Existe um estruturo social que nega à maioria acesso ao conhecimento. Por quê? Porque é preciso manter a maioria na ignorância. Para continuar colocando o asfalto na rua, para continuar costurando as roupas que a gente veste, para continuar plantando o que a gente come, para continuarem fazendo a base da sociedade, sem ter consciência de que eles são a parcela mais importante da sociedade. Para eles continuarem se sentindo inferiores, incapazes e impotentes. Se você não aceitar um trabalho que te sacrifique, você já está sendo revolucionário. Se você conseguir criar seus valores, você está sendo super revolucionário. Você não precisa chutar o pau da barraca. Basta não se submeter ou parar de se submeter ao que te é imposto. Não vou por aí, cara. Porque o cara que vem da elite, ele é condicionado a um sentimento de superioridade. Falso, mas ele é condicionado fortemente a isso. Ele acha que ele tem uma universidade, ele é superior a um cara que não tem universidade. E ele não percebe que ele mesmo não tem cancha, não tem raça, não tem peito, para encarar as dificuldades que encara o cara sem universidade. É preciso perceber e ganhar respeito. Se você ganha respeito, você ganha humildade. Se você ganha humildade, você tem um campo fértil para aprender. E aprender coisas muito mais fortes do que a universidade ensina. A universidade ensina teorias, a periferia ensina vivências, sabedoria é outra coisa. O saber é uma coisa que facilmente gera arrogância. A sabedoria tem humildade intrínseca, ou não é sabedoria. Eu gostaria de mandar um recado para a periferia, que é a galera mais importante da sociedade e a mais desprezada da sociedade. Mas é um desprezo cênico, não é um desprezo real. Porque tudo o que acontece na sociedade precisa desses caras de baixo para resolver. São eles que ligam as máquinas, são eles que abrem as portas, são eles que tiram o lixo, são eles que costuram as roupas, são eles que plantam o que a gente come, são a base de tudo. São eles que botam um tijolo em cima do outro, de hospitais, de mansões, de casebres, de presídios. Tudo depende dos de baixo, tudo depende dessas pessoas que são induzidas a se sentirem inferiores. É uma puta sacanagem, é uma desumanidade. É como dizia o Milton Santos, nós não atingimos ainda o patamar de humanidade. Nós estamos nos ensaios. Uma humanidade que mereça o nome não tem abandonados. Não tem gente sem assistência médica, não tem miseráveis, não tem gente iletrada. É fácil resolver isso. Não se resolve não é porque não tem tecnologia, porque não tem condições. Não tem condições sim, mas não tem interesse. Esse punhado de vampiros que se aboletou no poder social, no lugar dos reis e rainhas, não permitem que se tenha serviços públicos que mereçam o nome de serviços públicos. A única parte que importa para esses caras do que é público é o dinheiro público. A população mesmo não interessa. Interessa na medida que ela possa ser explorada. E para ser explorada tem que ser desinstruída, tem que ser alienada pela mídia, tem que receber um sentimento de inferioridade, de impotência, para não analisar a sociedade. Porque a coisa é muito simples, velho. É um punhado que domina toda a coletividade. É um punhado que domina toda a sociedade.